Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu, eu sou o Rio Vai brisa na vibe do Kevin Ocred, não tem bozão que te vai mexer, seja no linz ou no PPG, pode começar a descer Vai brisa na vibe do Kevin Ocred, não tem bozão que te vai mexer, seja no linz ou no PPG, pode começar a descer A velha idosa vem jogando, abre e fecha aqui o cadinho, façando e me sensualizando, eu dou aquela sorte